Oi pessoal, hoje eu estou aqui para falar um pouquinho desse beliche, esse beliche é um beliche daqueles bem simples, a gente deu aquela incrementadinha para ficar mais seguro para as crianças, então eu vou mostrar um pouquinho dessas mudanças que a gente fez e daqui a pouquinho eu volto para dar mais uma explicação, então, bora para o vídeo! Gente, então, para a gente entender melhor, era um beliche simples, o que a gente colocou, foram duas madeiras, aqui ó, essa madeira aqui, tem mais uma lá na outra ponta, a grade apoiando nessa madeira, essa é uma grade de berço, mas pode ser feita qualquer grade, e mais uma madeira lá embaixo para servir de proteção para a cama de baixo. A escada que venha com beliche era essa escadinha aqui, daquela bem simples, a nossa filha já subia bem tranquilamente essa escada, mas a gente tinha medo durante a noite, por isso que a gente fez essa escada. Então, meu marido usou madeiras de pinos, essas madeiras bem simples de obra mesmo, que sobraram da nossa obra, inclusive, são aquelas madeiras de, aquelas tábuas de 15 centímetros de largura, que ele fez os degraus, foram cinco degraus nessa nossa escada, e as duas pranchas laterais. Ele deu esse corte aqui embaixo, só tá apoiada no chão, ela tá solta aqui embaixo, mas ali em cima ela tá parafusada na cama, dois parafusos, e aqui essa parte também. E essas madeirinhas para o corrimão também foram sobras de recorte das tábuas. Se você quiser, também pode colocar mais um corrimão do outro lado, mas a gente não achou necessário. Gente, eu vou deixar na descrição do vídeo, as medidas das tábuas que foram usadas, de todas as madeiras que foram usadas para fazer. Essa escada. Mas eu aconselho, se você pensa em fazer, não precisa seguir a risca, todas as medidas. O ideal é adaptar as medidas ao seu projeto, quiser fazer mais estreita, mais larga, mais inclinada, ou mais deitada. Vai de acordo com o seu espaço, e do jeito que você acha que vai ficar melhor. Aí deita lá na cama, agora levanta e desce bem certinho. Não, esquece o canal, faz no like. Não, esquece o canal, faz no like.